Tipo um ônibus aéreo, um bimotor safado Meu Deus do céu Tchau, tchau Tchau Hoje tá ventando muito, eles falaram que normalmente é calmo aqui Tá tipo calço Porque esse daqui fica dentro do atol Estamos em Angiroa Indo resolver o nosso mergulho de bicicleta Aqui é a parte de fora do atol E altas ondas hoje Amor, achamos o restaurante da Mina De Madagascar Louquinha Mas tá bom, o teu tá bom? Nossa, o meu tá bom demais Apimentado? Zero Mas tudo é caro aqui na Polinésia mesmo Foi 17 dólares o almoço numa barraquinha praticamente Atrasados como sempre Partiu Partiu Degustação de vinhos, de Angiroa De bicicleta E a parte da música Tem que ser legal É só prazer Tem que ser legal A parte da música Tem que ser legal Qual é que a gente tem a YouTubers? Que você tem Mas tudo? Ok Esse aqui é o Egito na ilha, falaram pra gente que aqui é um barzinho, que às vezes falava o pessoal. Manuia. Esse é o nosso café. Nossa, tô enxatada. Amor, o que a gente vai fazer agora? Mergulhar. Em francês. Plongir. 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 Ok. E aí, você vai fazer a segunda parte. Ok, eu vou fazer. Ok, eu vou fazer. 3, 2, 1, GO! Amor, deu muita sorte, o mergulho em Ranjiro funciona assim, tem só um lugar, que é a passagem, mas, que é essa daqui que a gente tá olhando, e se a corrente tá saindo, que é o menos comum, você não consegue nadar nela, porque tá saindo da lagoa, aí você mergulha lá fora junto com os golfinhos, e a previsão era que só tivesse correnteza pra fora, aí ontem à tarde, quando a gente chegou lá, do canal, ó, vamos correr, vamos correr, que a correnteza tá pra dentro, acho que vai dar, então a gente conseguiu descer ontem, já viu uma porrada de tubarão, tipo uns 18, 15, sei lá, e aí a gente entrou de novo e viu uma raiamanta, maior sorte, e muitos tubarões! Música 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 Bel, que espetáculo da natureza, hein? Música Os golfinhos ficam pulando nas ondas, a gente até conseguiu tirar um, botou as fotos, maior ventaninha, tinham dois tubarões nadando aqui na nossa terra. Música 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 Música